Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Walls2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Superdominios para a plataforma do iRoba. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra estar apontando o domínio na Superdominios é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar a nossa conta. Então já na página de superdominios.org, vamos clicar na opção de login e acessar a nossa conta com e-mail e senha. Já dentro do painel da Superdominios, ele já vai mostrar todos os serviços que nós temos contratados e vamos clicar na opção de domínios. Na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem contratado e pra estar alterando os apontamentos desse domínio, basta você selecionar o domínio que você deseja, vir no canto direito, clicar na setinha e clicar no botão alterar nameservers. Já na página seguinte vamos estar na opção de endereços de DNS e aqui ele dá duas opções. Então vamos utilizar nameserver DNS padrão e utilizar nameserver DNS personalizado. A gente vai estar selecionando a segunda opção, utilizar nameserver DNS personalizado, já que a gente vai colocar um apontamento que não é da Superdominios. E após selecionar, nós vamos então ter que excluir os apontamentos que estão por padrão. Então ele vai continuar os apontamentos da Superdominios. Vamos selecionar todos e deixar todos em branco pra gente estar colocando os novos apontamentos. Então agora nós vamos estar inserindo os apontamentos do iArroba, que são, ao todo, dois apontamentos. O primeiro é o kate.ns.codeflare.com e o segundo é o mario.ns.codeflare.com. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então o que a gente vai fazer é vir no primeiro apontamento, no kate.ns, selecionar, dar um Ctrl C pra copiar e vamos vir nas Superdominios, no campo Endereço DNS 1 e dar um Ctrl V pra colar esse apontamento. Agora vamos repetir isso com o segundo apontamento. Então vamos selecionar o mario.ns, dar um Ctrl C pra copiar, vir nas Superdominios e no campo Endereço DNS 2, dar um Ctrl V pra colar. E após fazer isso, você pode deixar o campo 3, 4 e 5 em branco mesmo e por fim, clicar no botão Alterar Name Server DNS. Então prontinho, agora os apontamentos já foram salvos corretamente e o seu domínio já está apontando da Superdominios para a plataforma do iArroba. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!